De uma futura aliança, quando for assim aprovada na convenção, dizem da afinidade entre os democratas e o PSDB. Mas eu diria que essa escolha pelo nome de Rogério Marinho como pré-candidato não é apenas pela nossa afinidade. Eu converso muito com o Rogério sobre Natal e sobre o Rio Grande do Norte. Nessas conversas que nós temos, nós vamos em cima dos problemas da cidade. Nós vamos em cima das soluções. Nós vamos atrás de propostas e projetos para melhorar a vida do Rio Grande do Norte, mas também a vida de Natal. Este nome que o Democratas coloca no apoio de pré-candidatura não é apenas por uma afinidade partidária. É porque nós temos certeza. Nós, os democratas, nós, os partidos que aqui estão representados, de que Rogério, dos nomes aí colocados como pré-candidato, é o mais preparado. É o homem mais estudioso. É o que conhece os problemas e as soluções para Natal. Então, nesse encontro de amigos, no qual eu não quero me alongar porque nós estamos diante de regras eleitorais e esse não é o momento para se fazer um discurso político, mas sim de dizer um bem-vindo, um prazer do reencontro com os amigos, é o momento também de justificar. Por que nós estamos hoje aqui ao lado de Rogério Marinho? Porque nele nós vemos um homem estudioso, preparado, capacitado e competente para que se homologasse na convenção. E tenho certeza que se homologasse. Nós iremos às ruas de Natal. E ele será, sim, eleito. Nós poderemos, sim, fazer uma grande administração por essa cidade e fazer com que eu me preocupo tanto. Tirar Natal da colocação de última ou penúltima ou uma das últimas na qualidade de educação da cidade. Melhorar a qualidade dos postos de saúde. Melhorar a autoestima do natalense. Eu não sou de nascimento natalense, mas de coração eu sou potiguar. E eu amo essa cidade e eu quero um prefeito que possa trazer de volta a autoestima e o prazer. Do natalense dizer eu sou da cidade do solo. Eu sou de Natal, eu sou do Rio Grande do Norte.